Bom, e amanhã, terça-feira, também tem vacina contra o coronavírus em Rio do Campo. Chegou a vez das pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos de idade serem vacinadas contra o coronavírus. Além delas, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades ou com deficiência permanente também serão imunizadas. Todas essas pessoas devem ir até o posto de saúde do centro a partir das 8 horas da manhã desta terça, dia 18, ou durante o restante da semana. Lembrando que as pessoas cadastradas no BPC devem levar o comprovante de recebimento do benefício. E quem possui comorbidade deve ter em mãos o atestado médico que comprove a condição de risco. Quem possui deficiência permanente não pode esquecer do atestado, declaração médica ou documentos que comprovem atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência e também documento oficial de identidade com indicação de deficiência.